Vocês pediram pra eu mostrar meu laboratório e resolveram atender o desejo de vocês. Mas também vou dizer que as gravações aqui chegaram ao final. Esse é o espaço, a minha garagem. E realmente estava quase impossível de gravar aqui, pois a rua não é calçada. E de um dia para o outro, as coisas enchiam de poeira. E era horrível ter que lavar tudo todos os dias. Muito dessa poeira vem do teto, pois as madeiras não são de boa qualidade. E até montei um anteparo para conseguir gravar sem cair serragem nas coisas. Para conseguir gravar experimentos que liberam gases perigosos, eu utilizava máscara de gás. Mas o problema mesmo era o espaço. Os materiais que ganho dos meus parceiros já estavam invadindo a minha casa. E não tinha como guardar. Como a garagem é aberta, alguns equipamentos acabaram enferrujando. Fiquei com medo de perder as minhas coisas mais caras, como a bomba vácuo. Por isso, resolvi parar de gravar aqui. Comprei essa casa por 55 mil reais, há 7 anos. E de lá para cá venho juntando dinheiro para poder fazer uma reforma. Como a produção de vídeos já se tornou uma nova profissão para mim, resolvi fazer um laboratório completo em um dos cômodos da casa. Passei uma semana retirando todos os móveis dela e todo o meu material de laboratório. Levando tudo para a casa da minha mãe. E também os cubos da tabela periódica, que é a marca do canal. No outro dia, os pedreiros e ajudantes foram desmontando tudo. E aí foi que pensei em todo o trabalho que tive com dois vínculos como professor, trabalhando no pré-odiversitário do estado de Sergipe. E também como produtor de conteúdo para realizar um sonho. Eu até cobri a garagem da minha mãe, pois preciso de um novo espaço para a gravação dos vídeos enquanto a reforma e a construção do laboratório anda. Agora o projeto fica na mão do mestre de obras, que até parece que está de férias. Tirando a brincadeira, a galera aqui está acelerando toda a obra. E vou mostrar o progresso da construção da casa e também do laboratório. Quando acabar de construir, vou fazer a estante para colocar os cubos da tabela periódica. E além disso, todos os vídeos serão gravados em um ambiente mais profissional. Gostou? Me segue!